Rizal no Kumbu Não adianta falar do estatuto Fica calado ou mudo o assunto Enquanto ficas parado e confuso A gente mostra projetos ao mundo Estou confortado, meu nigga, my happy A dama é louca, meu mano, my bad bitch E as tuas dicas, meu nigga, são fakes Tu davas uma ama que nem é Jesse Fuck boy, safoda teus memes Um nigga é muito caro, eu choco o tênis Um vando é popular que nem o Danny E eu quero amendoim que nem a Penny Eu faço minha grana, vou direito pro sul Até contar mentiras tu precisas Do truque, enquanto tu criticas Eu to apontar o meu lucro, é tanta gentileza Serve eu me chamo de duque, a pet vai bolir Até o buraco fica fundo, se tu não acompanhas Cala boca fica mudo, realizar teus sonhos É um passo que estas a dar, agora Batalizadas nem podia só voar Nigga eu sou diferente, pra fazer money Na rua, pra depois levar-lhe pro cubico Nigga eu sou diferente, podem Me chamar de louco, mas eu sei que um dia Eu vou ser rico, nigga eu sou diferente Olha bem na cara, com a chamada Facas eu não fico, nigga eu sou diferente Tá fazendo money na rua, pra depois levar-lhe pro cubico Nigga eu sou diferente Podem me chamar de louco, mas eu sei que um dia eu vou ser rico Nigga eu sou diferente Olhar bem na cara, com a chamada facas eu não fico Nigga eu sou diferente We não me compara, muito diferente 10 tipos, nigga eu sou diferente Tô com problema nessa minha vida em creme Procuro resolvê-los quando penso na minha back Priorizo o estatuto, elevando a minha fame Preocupado com o obscuro, tenho assombrado a minha mente Vou mudar de assunto, essa merda não percebes? Faço rap duro, dropo uma cena inconsciente Vão cantar com o duro, deixo o rap pão mais quente Que é o Brander, madafuck um gajo já não para Apeito sabe qual o plano, vamos estar dentro do bim a branco Enquanto anotas tipo musulmanos, yeah Boito pipo que eu deixei pra trás Não me estresso porque aprendo e fiquei mais forte e eficaz, yeah Ainda lembro do tempo da escola, pitbull Foi chamado disso porque eu era um puto meio calmo Agora o teu pitbull a dar um fuck Nessas cadelas todas loucas que tão na lista de espera, yeah Nigga eu sou diferente To a fazer money na rua, pra depois levar-lhe pro cubico Nigga eu sou diferente Podem me chamar de louco, mas eu sei que um dia eu vou ser rico Nigga eu sou diferente Olhar bem na cara, com a chamada facas eu não fico Nigga eu sou diferente We não me compara, muito diferente deste tipo Nigga eu sou diferente To a fazer money na rua, pra depois levar-lhe pro cubico Nigga eu sou diferente Podem me chamar de louco, mas eu sei que um dia eu vou ser rico Nigga eu sou diferente Olhar bem na cara, com a chamada facas eu não fico Nigga eu sou diferente We não me compara, muito diferente deste tipo Nigga eu sou diferente Que quis meu ہے No, não me compara, muito diferente Nigga eu sou diferente visão e não me compara, muito diferente